Bom dia, sou Luan. Vamos dar continuidade ao estudo da genética e hoje nós vamos falar sobre um fenômeno genético chamado de epistasia, que nada mais é do que um tipo de interação gênica, um tipo da aula anterior. O que diferencia a epistasia da interação gênica estudada da aula anterior? É a presença de um gene especial. Esse gene é chamado de gene epistático. O que é um gene epistático? É aquele gene que quando se manifesta em homozygose dominante ou recessiva, inibe a ação de outro gene, ou seja, inibe a manifestação de uma característica, inibe um determinado tipo de fenômeno. Então, quando ocorrer epistasia, quando um gene epistático, ou seja, aquele gene que inibe a manifestação de uma característica, inibe a ação de outro gene. Por exemplo, nós temos a pelagem em camandongos. Nesse exemplo aqui, nós estaríamos falando de uma epistasia excessiva. Certo? Ou seja, vamos lá entender porque essa epistasia é excessiva. Né? Bom, nós temos três tipos de pelagem em camandongos. A pelagem agrote, que é a selvagem, que é uma coloração castanho acinzentada. Certo? A pelagem preta e a pelagem agrote agrote, ela é determinada pelo gene azame, a maiúscula. A pelagem preta e azame, certo? Só que como é o caso da interação gênica, não é um par de genes que vai determinar essa característica. São dois pares de genes. genes, né? Então, não vou ter só o azame e o azame. Eu vou ter o pezão e o pezinho. Certo? O pezão, ele determina a manifestação de azame e de azame. Ou seja, o pezão permite a manifestação tanto do gene agrote quanto do gene pelagem preta. Certo? Já o pezinho, quando o gene com o bozibose, por isso que há aqui epistasia recessiva, né? Quando o pezinho estiver junto de outro pezinho, quando o gene com o bozibose, esse gene vai ser chamado de gene epistático. E ele vai determinar o quê? Vai determinar a ausência de dominância. Então, se aparecer pezinho, pezinho no genótico, isso quer dizer que o camandong tem pelagem branca ou albina, certo? Se aparecer pezinho, pezinho, ele não vai ser nem agrote, nem preta. Certo? Então, vamos lá. Passando para cá. Como é que eu posso provar isso a partir de um cruzamento? Então, nós temos aqui uma geração parental com o camandongo de pelagem preta. Certo? Vocês lembram que a pelagem preta é determinada pelo gene azul. Certo? Eu vou cruzar esse camandongo com o camandongo de pelagem albina. Vocês lembram que pelagem albina tem que ter o quê? Pezinho, pezinho. Certo? Vamos lá. Então, aqui eu vou retirar um gameta desse lado, um gameta do outro lado, um gameta desse lado, um gameta desse lado. Certo? Então, eu vou ter pares de gametas. Azinho, pezinho. Certo? E aqui? Azão, pezinho. Aí eu cruzo. Azão com azinho, dá o quê? Azão, azinho. Certo? Pesando um pezinho. Pesando um pezinho. Certo? Então, que tipo de pelagem é essa? É agulha. Por quê? Porque tem o A maiúsculo. E não tem os dois pezinhos. E mais dos dois pezinhos, seria o quê? Branco, albino. Então, aqui é agulha. Certo? Se eu cruzar esse agulha com outro indivíduo de pelagem agulha, que resultado eu vou ter? Bom, para saber isso, eu vou combinar os gametas. Então, eu vou ter o quê? Azão, pezão. Aqui. Azão, pezinho. Aqui. Azinho, pezão. Aqui. Azinho, pezinho. Aqui. Certo? Da do outro lado, o indivíduo do outro usamento, vai dizer a mesma coisa. Então, eu repito o que eu coloquei aqui. E eu vou ter uma geração F2. Certo? Então, se eu cruzar azão, azão, pezão, pezão, eu vou ter o quê? Um indivíduo agulha. Não é? Tem o A, é agulha. Se eu cruzar azão, azão, pezão, pezinho, continua agulha. Porque tem o A, não é? Se eu cruzar azão, azão, pezão, pezão, também continua agulha. Azão, azinho, pezão, pezinho, continua agulha. Azão, azão, pezão, pezinho, continua agulha. Agora, preste atenção aqui. Azão, azão, pezinho, pezinho. Isso aqui não é agulha. Por que não é agulha? Porque tem genevistado. Então, isso aqui é o quê? Branco. Certo? Porque tem o pezinho, 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 genevistado. Não é? Azão, azinho, pezão, pezinho, agulha. Azão, azinho, pezinho, pezinho, branco. É isso? Tem o pezinho, pezinho, é branco. Azão, azinho, pezão, pezão, agulha. Azão, azinho, pezão, pezão, agulha. Azinho, azinho, pezão, pezão. Que tipo de pedagão é essa? Preta. Por quê? Porque não tem o azão. Tem o azinho. Certo? Então, essa aqui, preta. Azão. O que quer dizer? Azinho, azinho. Pezão, pezinho, também é preta. Certo? Azão, azinho. Pezão, pezinho, agulha. Azão, azinho. Pezinho, pezinho, é albinho. Não é isso? Pezinho, pezinho, é pistada. Azinho, azinho. Pezão, pezinho, é preta. E azinho, azinho, pezinho, pezinho, é branco. Porque tem um pezinho, pezinho. Então, nós vamos ter o que aqui? A proporção genotica. Quantos agulhos eu vou ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove para dezesseis. Quantos pretos eu vou ter? Um, dois, três pretos. Certo? Três pretos. E quantos brancos eu vou ter? Branco tem que ter pezinho, pezinho. Então, um, dois, três, quatro. Então, nove para três para quatro. Não vai obedecer aquela proporção genotípica e fenotípica, certo? Que nós vimos na Cristo de Carlinassos. E nem vai obedecer a segunda lei de Bênia. Lembrando, a segunda lei de Bênia é nove para três, para três, para um. Então, naquela lei de Bênia é nove para três, para três, para dois. Certo? Tu acompanha a segunda lei da postura, a ter todas as habilidades e até a próxima.